Seja bem-vindo ao meu canal Estou aqui para trás Mais um vídeo para você de hoje Está mostrando As minhas aves O meu galinheiro Está atualizando também Eu vim mostrar As minhas galinhas que estão chocando Aquele galo ali Está com uma mancha branca Deve ser porque eles brigaram Isso com ele ali Brigaram Tem quatro galos, tinha cinco Aquele vídeo que vocês viram ali Era o galo principal Que virou esses dois Agora tem esse daqui Tem esse, tem aquele ali E tem esse bonitão aí Tem um índio E mais duas espécies Caipira Uma água ali com limão Para eles beberem Também arranquei folha de amora Para eles comerem também Mais seco do que comeu E aqui pessoal Temos as galinhas que estão chocando Eu não sei se é Tem essa aqui Mais essa Essa aqui está voltando Se ela dormir aqui É porque começou a chocar Essa aqui está chocando Não, está bem Pelo visto Pelo visto Essa daqui No lugar Dessa daqui E temos mais essa daqui Eu ainda tenho que Arrumar mais capim Para colocar aqui É no ninho dela Pegar mais capim Ah, está Ajeitando mais Está segurando os ovos Dentro dela Está chocando Ela começou Acho que em Três dias Atrás Uns quatro Essa aqui está voltando Se ela dormir aqui Ela vai chocar Com essa daqui E temos Mais duas Que estão Foram separados Que estava mais adiantado Uma já chocou E a outra está ainda Procente de chocar Acho que daqui Duas semanas Ou uma Por aí A A Que estava antes Aqui A alma preta Ela terminou de chocar E provavelmente Eu vou ter que diminuir Esse galinheiro aqui Até na Aquela Badeira ali Perto da portinha Do Do Portinho Faz o menos Na onde está Escoqueiro Aqui Eu perdi um pedaço De espaço Para A criação Mas Eu vou estar Fazendo um pequeno espaço Para estar Com o galinheiro E Descremia dele Depois Essa daqui Vai ser Por aqui Bom que eles Ficam presos E não atrapalha Com o biquento Cebola E tudo mais Eu coloquei Essa daqui Pessoal Antes Vocês estão Se enxergar Tem que ter Um ovo Provavelmente Deve ter Um ovo Podre Deve ter Melecado Quebrou Melecou Pela hora Ele está Chocando Tem essa daqui Que está chocando Está um pouco Adiantado E temos Essa daqui Pessoal Que enxucou Perdeu bastante Pintinho Só Sobrou Quatro Três Ovo Eu quebrei Sem querer Aí temos Só exatamente Quatro Filhotes Era para ter saído Treze Filhotes Três Ovo Quebrei Como eu disse É Dois Tinha nascido Mais dois Aí morreu Aí só ficou Quatro Mas Mas está Tudo bem Pelo menos Nasceu O filhote Tão espertinho Olha aí pessoal Como está o cachorro Deve estar Com seis meses Que já está Com a gente Olha aí Ele está bonitinho Tomou banho Hoje A pelagem dele Brilhando Né Paulo Mas é isso aí pessoal Queria estar Atualizando vocês Sobre Minha criação É de galinha É Então Eu estou Adminuíno Com a criação Pode ser Minha criação Deve ser Três e sete Tanto galinha Tanto galinha Tanto gal Pode diminuíno Tanto galinha Vai Tanto galinha Tanto galinha Vão ficar ali Galo índio E mais outro galo E outra espécie É Tudo da minha criação Para quando eu quiser tirar Uma espécie De Uma raça De uma Fica lá E outra raça De outra Fica Outro Do outro lado Mas é isso aí Se gostou Deixo mais Comparte E se inscreva No canal